Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath e bora correr para a gente fazer uma lembrancinha bem legal agora para o dia das crianças? Ora, ora, aqui estamos, então a gente vai correr para fazer uma lembrancinha bem legal que é funcional. Você vai colocar balinhas e depois essa lembrancinha pode virar porta lápis, a mamãe pode colocar lixa de unha, palitinho, né? Então vai servir aí para alguma coisa, porque criança no final das contas não adianta a gente ficar fazendo coisa com pregador de roupa, não sei o que, algo muito que vai jogar fora, né? Tem que ser alguma coisa que leve um docinho, uma balinha, um chiclete, que é o que criança gosta e que ao mesmo tempo seja funcional depois que a mãe vai aproveitar, ou a irmã, ou até mesmo a criança mesmo. Mas antes eu vou te dar um recadinho que é o seguinte, em alguns vídeos aqui para trás eu disponibilizo o número do meu WhatsApp, que é quando eu tinha os gabaritos de laços, o molde de silicone e agora todos eles foram vendidos. E eu deixo para quem quer fazer compra de apostilas por depósito. Eu tenho aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja virtual, mas lá é por compra por boleto ou cartão. Então fica o WhatsApp para quem quer fazer a compra por depósito bancário. E assim, se eu não setorizar, gente, fica complicado, tá? Então se você tiver alguma dúvida relacionada à aulinha, coloca aqui nos comentários, porque pode ser dúvida de outra pessoa também, ajudar. E arquivos, fotos, anexos, você me envia pelo Instagram. O WhatsApp, então, ele vai ficar só para apostilas para quem quer fazer compra pelo depósito, tá bom? Então, hoje eu vou usar a colinha da Almata, que é a cola base d'água, essa daqui é a Almaflex 300, é um adesivo de contato à base d'água. Para quem é alérgico, é bem interessante, porque ela nem tem cheiro, tá? E é ela que a gente vai usar aqui para uma parte do nosso estojo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o excesso e aqui na espessurinha dela, eu vou passar a nossa cola. Ela primeiro fica esbranquiçada e depois ela vai ficar transparente, como se fosse um adesivo mesmo. Eu vou te recomendar usar o EVA de 1,8 milímetros a 2 milímetros, não usa aquele muito fino não, tá? Então, enquanto seca, a gente vai fazendo outras partes aqui do nosso lápis, tá? Vou deixar aqui em cima mesmo do vidrinho, para ir secando. O corpinho do nosso lápis vai ser o de pó marrom com amarelo. Esses EVAs aqui que eu estou usando são lá do Magazine do EVA, tá? Então, se você usar o cupom de desconto COISASDA NAT, tudo junto em maiúsculo, você leva 5% de desconto no valor total da sua compra. Então, eu estou fazendo aqui uma composição toda de pózinho, azul, amarelo e rosa. Coloquei a tirinha de EVA azul com pó por cima da rosa, dessa forma aqui. E estou usando o zíper de 10 centímetros. Para quem não é muito familiarizado com essa coisa de armarinho e tal, você vai pedir um zíper assim, ó, tem de 10 centímetros, 15 centímetros, 20, 25 centímetros, tá? Se você pedir o de 10, vai dar certinho. Enquanto a minha cola quente da pistola está aqui esquentando, porque eu esqueci de fazer isso previamente, né, antes de dar o play no vídeo, eu esqueci de colocar na tomada. Mas vamos adiantando aqui em outras coisas. Eu vou usar a cola instantânea da Almata. Essa daqui também tem lá no site do Magazine do EVA. E olha que graça, gente. Isso daqui é um lacinho, olha como ele é fofo, rendado. Esse lacinho é lá da loja virtual da Amandarte. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E olha que gracinha os escalopes que ela vende. Tudo tão rendadinho, tão mimoso. Esse daqui, olha que coisa mais linda. E aí tem assim, em forma de moldurinha também. Tem uns pontilhadinhos em volta. Tem números, tem muita coisa. Tem óculos, tá? Então, todos os links das lojas virtuais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, hoje eu vou usar aqui, essa fofurinha aqui, que é um lacinho. Ele já vem todo assim pronto, olha a parte de baixo. Vem até o negocinho de cima. Então, vou montar aqui rapidinho. E olha que gracinha que fica. Eu amei esse rendadinho aqui em volta. Achei que deu um charme a mais, olha. Então, a gente vai reservar aqui, que a gente já vai usar já já. E pra colocar, pra fixar esse zíper, eu não vou usar a cola instantânea, porque senão vai ficar manchado aqui atrás. Então, eu vou usar a cola quente. Então, olha, eu vou colar. Lembrando que não pode ser tão rente aqui onde abre o zíper, senão o seu zíper não vai abrir, tá? Cola bem em cima, aonde tá esse desenhozinho. E agora aqui embaixo, com ele aberto ainda, sem montar, eu também vou colar na mesma direção aqui do azul, a parte amarela. Feito isso, eu vou cortar essa borda aqui. Com essa sobra, pra na hora que eu dobrar, ó. Tá? Vai ficar assim. Pra proteger disso daqui não sair, desse zíper não sair, eu coloquei duas bolinhas de cola. Vê se dá pra ver, ó. Bem pequenininhas aqui, pra esse zíper, qualquer coisa, ele não sair. E aí, agora eu vou deixar isso aqui secar e vou partir lá pro nosso triângulozinho. Vamos lá, a gente junta uma pontinha na outra e a gente vai começar a dar beliscãozinho pra isso aqui juntar. Se você não tiver essa cola 300, você pode fazer isso com a cola instantânea ou a cola quente. Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que juntar pela espessura, sabe? Aqui ainda tá meio molhadinho. O tempo aqui tá esfriando, gente. Ah, tá uma coisa. É um tal de faz calor, faz frio, bora casaco, tira casaco. Então eu vou bem aqui com paciência, dando uns beliscões bem fortes, ó. Pra juntar espessura com espessura. E fazer tipo um... Um vincozinho, sabe? Então você vai esperar a sacola secar e quando ela secar, você forma o vinco, ó. Fica direitinho. Então se você for usar uma cola instantânea ou cola quente, vai dar um pouco mais de trabalho pra você fazer esse vinco. Porque você não vai sobrepor um EVA em cima, uma ponta em cima da outra. Você vai unir uma espessura na outra, o que é diferente, né? Então, tá? Dá pra fazer com outra, mas vai dar mais trabalho. Pra na hora que a gente for fazer o nosso... Aqui em cima, né? O nosso... A parte de cima do lápis. E você imaginar que você vai colocar um lápis aqui, vai ficar um pra cima, um pra baixo. Um vai afundar lá, né? Então a gente vai fazer aqui um... Uma parte lisa aqui. Pra que todos fiquem na mesma altura. Então eu tô colocando aqui em enchimento. Isso aqui é acrilom. Pode ser manta de silicone. Pode ser o que você tiver aí. Aí eu vou pegar um retalho do EVA na mesma tonalidade. Que é o bege. Não chama isso aqui de cor de pele não, gente. A gente tá em 2019. Eu não sou nenhuma militante, nada desse tipo não. Mas acho que o bom senso se faz necessário, né? É tão... Tão ultrapassado. Chamar esse EVA aqui de pele. Pele pode ser de várias cores, tá? Então vamos chamar de bege. Ó. Tá? Vou juntar aqui com a cola instantânea. E eu vou esperar um pouquinho. Porque isso daqui tem que secar bem. Eu não tô usando a cola quente. Porque vai fazer uma melecança de encostar a cola quente nessa fibra. Então eu passei a cola instantânea mesmo. Só que é indiferente nesse caso se você for usar a cola instantânea. A cola quente. Porque não vai aparecer, tá? Essa bordinha vai ser tampada. Depois que isso aqui já estiver bem sequinho. A gente vai cortar o contorno. Eu corto um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, antes do desenho aqui da emenda. Pra não correr risco de abrir. E aí vai ficar assim. Tá formando. Aqui em cima a gente já vai fechar. E agora eu vou vir aqui, ó. E vou encostar. Vou passar a cola instantânea. E vou fechar essas bordinhas aqui no meu lápis. Então é só passar um pouquinho de cola. E encostar pra dentro assim, ó. Agora eu vou passar a cola instantânea aqui em cima na boca do... Na espessura, né? Do EVA rosa. Vou pegar um retalho também, igualzinho. E vou aplicar em cima. Enquanto vai secando ali, eu já vou fazendo aqui uma misturinha, um retalhinho mesmo de EVA. Pra gente ter o cinza, né? Então eu tô usando aqui duas tintas de PVA mesmo. Aí eu tô colocando branco com o preto. Pra formar o cinza. Acho que ficou meio claro, né? O grafite do lápis precisa ser mais escuro, né? Deixa eu botar mais um pouquinho. Vamos ver. Vixe, tá claro ainda. Peraí. Eu tinha que ter colocado mais preto do que branco, né? Agora vai, hein? Vai na fé. Eu acho que aqui é interessante a gente não pintar certinho. Tipo aqui em cima, colocar liso. Porque quando a gente aponta o lápis, ele fica assim, né? Um negocinho mais altinho assim, não é? Então, eu deixei irregular, ó. Agora vamos deixar secar pra cortar embaixo ali também. Vou cortar aqui o contorno com muito cuidado. Agora eu vou fazer o mais rentinho possível. Rentezinho possível. Bom, gente. Então agora a gente vai fazer a parte dos olhinhos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó. Essa daqui, você pode usar meia pérola. Apesar de no vídeo parecer que isso daqui é meia pérola. Ela é botão, tá? Ela tem dois buraquinhos. Mas você pode usar também ou nesse estilo. Ou aquela meia pérola que é toda lisinha. Tô usando aqui agora o giz pastel seco. Esse daqui rende uma vida. Eu paguei bem barato nele. E vocês me perguntam onde tem um loja virtual pra vocês adquirirem também. Tá? Eu descobri que lá no site do Armarinho Fogaça tem. Eu vou deixar o site deles aqui pra vocês na descrição do vídeo. E eles estão com uma promoção de frete grátis pra sul e sudeste. Tá? Então dá uma olhada lá. Que essa promoção é por tempo limitado. Acho que só vai até dia 20 e alguma coisa agora de outubro. Tá? Então eu dei aqui uma escurecidinha. Um tchanzinho. Com a caneta permanente preta dessas de escrever em CD. Eu vou fazer aqui os cílios da nossa lápis. Que não é um lápis. É a lápis, né? E aqui eu vou fazer uma boquinha. Pra dar o toque final aqui, ó. Coloquei o lacinho dela lá da mão da arte. Ó. Você coloca aqui os lápis. Lápis de cor. O que você quiser. Tá? Então não se esqueça que tá pra você os moldes lá no Facebook. Coisas da Nath. E também no blog Coisas da Nath. Em breve eu vou voltar. Porque o nosso esquenta ainda não acabou. E depois a gente vai ter o especial de 40 mil inscritos. Então se você não é inscrita, se inscreva. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.